Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Lúcio, que eu não abri meus amigos. Vamos para mais um vídeo de God of War Ragnarok nesse canal delicioso? Sim, rapaz! Depois da nossa análise completa aí, que o feedback tem sido muito positivo, agradeço demais todo mundo que tá comentando lá, que gostou da análise e tal. Hoje é dia, pessoal, da gente fazer aqui um comparativo das versões do Playstation 5 e do Playstation 4 Base, que é o que eu tenho, tá? Do God of War Ragnarok, pra gente poder ver essas diferenças gráficas entre um e outro. Eu usei alguns trechos aqui específicos, tá? Que não entregam nada do jogo pra vocês em termos de experiência e podem ficar tranquilos. Inclusive, alguns dos trechos aqui eu tirei de trailers mesmo, coisas que acontecem no trailer e estão no jogo também, pra gente poder fazer essa comparação entre as duas versões. Então, se você já está curioso, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, meus amigos, então vamos lá. Sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela, pra gente poder começar a ver aqui, né? Esses comparativos, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui, ó, eu fiz um videozinho, fiz a separação aqui certinho pra vocês e tudo. Como vocês podem ver, aqui do lado esquerdo nós temos o Playstation 5, aqui do lado direito nós temos o Playstation 4, tá? E aqui é basicamente aquela cena inicial do jogo, que a gente vê nos trailers, inclusive, em um dos trailers, que o Kratos tá na caverna, o Atreus chega e tudo. Isso daqui é do próprio jogo, tá? Só que isso aqui, obviamente, não tem spoiler nem nada e é algo que todo mundo já viu, né? Ela só tem uma pequena continuidade de cena aí, ó. A gente já pode ver logo de cara aqui, ó, que a versão do Playstation 4, em comparação com o Playstation 5, ela é um pouco mais borradinha, vamos dizer assim, um pouco mais desbotada. Os detalhes não saltam tanto, sabe? Aos nossos olhos, igual a versão do Playstation 5. Uma coisa que nós já podemos perceber, inclusive, é os detalhes da barba do próprio Kratos aqui, cara, na versão do Play 4, na versão do Play 5, as diferenças entre elas. A luz de fundo aqui também, ela tá um pouco mais nítida, eu diria, esses detalhes aqui das árvores e tudo mais, enquanto no Play 4 tá um pouco mais desfocado. Deixando rodar aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Dá pra poder notar em termos de movimento, porque o Playstation 4, ele tá rodando a 30 FPS, enquanto o 5, ele roda a 60, no modo de performance que eu tô jogando, ó. E como eu falei, reparem só na barba do Kratos, cara. Isso é uma das coisas que mais saltou pra mim, assim, em termos de diferenças, né? Claro que o restante também, saturação das cores. O Playstation 5, elas estão bem mais vivas, vamos dizer assim. Esses detalhes na mão do Kratos aqui no Play 4, Se vocês repararem aqui também na mão dele no Play 5, ela tá um pouco mais nítida, as cores estão mais vivas aqui, mais fortes. Então, ó, prosseguindo aqui, meus amigos. Essa hora que o Atreus chega, por exemplo, ó, que é justamente essa parte do trailer, reparem só na silhueta do Atreus aqui, no Playstation 4, como é que tá mais serrilhado. Não está tão nítido igual no Play 5, observando aqui, e até mesmo os detalhes do chão, cara, como é que tá mais borrado. Tá vendo? Aqui no Play 4, em comparação com o Play 5. Isso faz uma diferença absurda, cara, quando a gente tá jogando, sabe? Eu, pelo menos, senti como eu testei as duas versões. E aí, ó, vamos lá, vamos prosseguir um pouquinho mais nas cenas. Essa daqui é a parte do Kratos, ó, quando eles vão sair da caverna e tudo. Também cenas do trailer, tá, pessoal? Nada de spoiler, podem ficar tranquilos aí. Olha só, cara, a nitidez das duas imagens, a diferença, e a questão dos 30 frames também, por segundo, que o Play 4 tá rodando. No meu caso é o base, eu não tenho o Pro e tal, Então, teve que ser a primeira versãozinha mesmo, o guerreiro que tá aqui até hoje. Quando ele para ali, ó, a barba, mais uma vez aqui, mano. Olha o monte de serrilhado, assim, que tem na barba, que fica um pouco esquisito. Não que esteja feio, tá, pessoal? No Play 4 tá rodando super bem também. Nossa senhora, eu fiquei impressionado. Só que a diferença é muito gritante quando você joga no Play 5, por conta dos 60 frames por segundo do modo performance, e também da nitidez das imagens, a saturação das cores, a coisa mais... Fica menos desbotado, por assim dizer. Eu separei esse trechinho aqui, ó, principalmente pra vocês verem. Olha aqui o Atreus mexendo nos lobos, né, que é aqueles lobos que a gente vê nos trailers também. Como é que ele tá mais borrado, tem um blur maior, porque ele não consegue carregar tantos detalhes assim no PlayStation 4 devido ao seu nível de processamento, né? Como o PlayStation 5 tem uma carga de processamento maior, as coisas ficam bem mais nítidas aqui desse lado, tá vendo? Inclusive na neve, ó, os detalhes da neve aqui, ó, onde os lobos estão pisando, tá ficando os buracos aqui, ó, e esses montinhos de neve que ficam também, aqui no Play 4 tá bem mais borrado e com bem menos detalhes também, reparem, saca? Esse cloak do Kratos aí mesmo, ó, a gente pode reparar quando ele vai abaixar, ó, olha o cloak dele também, como é que tá mais serrilhado aqui, enquanto no do Play 5 tá mais nítido, os detalhes aqui embaixo também, ó, essa charretinha que ele vai colocar o cervo aqui, que eles mataram, né, olha só a corda, como é que ela tá bem mais borrada aqui, e no PlayStation 5 ela tá muito mais nítida, dá pra gente poder ver os detalhes dela aqui, inclusive, o próprio cervo aqui, ó, a parte dos pelos aqui nas bordas, tá bem mais serrilhado também, o cloak igual eu comentei, a neve ali no fundo, ó, olha só o nível de iluminação e de cores do PlayStation 5, se comparado com o 4 também, a grande diferença que dá aqui. Essa aí é mais uma cena, pessoal, que tem nos trailers, que é quando a Freya ataca eles, né, então isso aqui é uma cena com mais movimento, pra gente poder ver, ó, inclusive, acabei de pausar num frame bem específico, onde a gente vê com mais nitidez a própria personagem, aqui, ó, inclusive a árvore no fundo, a neve no fundo, a cor, o azulado, esse azulado um pouco mais claro desse clima, onde eles estão aqui, ó, dá pra gente poder ver, que está com uma saturação maior aqui no PlayStation 5, no PlayStation 4 tá um pouco menor, e mais uma vez, como a gente pode ver, ó, tá mais borrado aqui, do que aqui, ó, que tá bem mais nítido, ó, a Freya tacana ali, ó, os detalhes aqui do rosto, mais serrilhados aqui também, no Play 4, se comparado ao do Play 5, a espada dela também, reparem nas bordas aqui, inclusive na barba dos Kratos, essa parte de movimento, ela é um tanto quanto complicada, mas é assim que a gente vê, a questão do processamento, como é que ele funciona, entendeu, que é bem legal, ó, mais uma cena aí do Kratos, virando, isso aqui é um detalhe super legal também, pra gente poder ver, ó, questão da barba mais uma vez, a nitidez ali no fundo, principalmente dessa luminária aqui, ó, no Play 5, ela tá bem mais nítida aqui, ela tá bem mais borradinha, essa cena aqui especificamente, pessoal, eu separei ela pra vocês, porque ela é mais clara, entendeu, ali na neve não tem sol, nem nada disso, aqui já fica mais claro e a gente consegue perceber melhor os detalhes, principalmente aqui, ó, na tatuagem do Kratos, que aqui tá bem mais desbotado, olha só essas pedras aqui no fundo, ó, como é que tá aqui no Play 5, bem mais nítido aqui, a neve também, ó, esses pedaços de pedra e tudo, que tá bem mais desbotado e bem mais borrado, vamos dizer assim, saca, por conta dessa questão do processamento, isso aqui foi um trecho bem rápido que eu coloquei pra vocês, pra gente poder ver essa questão da iluminação, já esse aqui, pessoal, é um trecho de gameplay, agora que a gente vai poder ver, né, fora de cutscenes, embora a gente saiba que as cutscenes, elas são seguidas de gameplay, entendeu, não tem uma transição, assim, então basicamente o que a gente vê nos gráficos ali das cinemáticas, que ficam um pouquinho melhores e tal, mas no gameplay é basicamente a mesma coisa, e aqui, ó, no gameplay, a gente já consegue ver a saturação, como é que ela tá um pouco maior, o processamento de detalhes também, o detalhe aqui da neve no chão, onde é que os caras tão pisando, ó, como é que tá bem melhor também, entendeu, no Playstation 5 se comparado ao 4, e mais uma vez agora a gente pode ver melhor a questão dos 30 frames, entendeu, em funcionamento, ó, no Playstation 4 ali, ó, se comparado com o 5, tá, aqui eu tentei fazer uma sincronia o máximo que eu pude, pessoal, com relação aos gameplays que eu capturei, mas aqui já é o suficiente pra gente poder enxergar a diferença dos dois, entendeu, em termos gráficos, assim, ó, a questão da brutalidade, a gente tinha comentado, olha só, rodando a 30 frames ali no Play 4, cara, é muita diferença, velho, aqui, ó, isso é uma parte interessante, porque aquela investida de cima pra baixo, o Kratos dá, quando ele bate o machado no chão, isso aqui é um detalhe interessante, que quando eu testei nas duas versões, eu quis pegar, poder mostrar pra vocês, ó, quando ele bater, ó, olha só os detalhes aqui, ó, claro que ficou um pouquinho mais borrado nos dois, por conta do movimento da câmera, desse efeito de movimento de câmera, mas olha só a diferença aqui dos detalhes do gelo no Play 5, quando bate no chão e tudo, se comparado ao do Play 4, cara, a diferença é muita, mano, é muita, a questão aqui das cavernas aqui também, as paredes das cavernas, né, a nitidez do próprio personagem Kratos aqui, as cores um pouquinho mais desbotadas nessa versão do Play 4, realmente é uma diferença muito gritante, viu, pessoal, já essa parte aqui, pessoal, pra gente poder finalizar, ó, é mais uma parte de batalha, como vocês podem ver, que ele já chega um pouquinho de longe vendo os inimigos, ó, e novamente aqui é bem aparente a questão das cores, da saturação um pouco maior ali no PlayStation 5, a nitidez do ambiente e tudo, ó, vou deixar essa daqui rolando mais completamente pra vocês verem, questão dos 30 frames ali também, em andamento no PlayStation 4, com a fluidez dos 60 do PlayStation 5, o personagem tá ali em cima ali, ó, ó, os efeitos de fogo do projétil que ele manda, ó, ele vai mandar também, ó, o efeito de fogo no Play 4, ó, como é que ele é um pouquinho mais borrado, vamos dizer assim, cara, realmente é uma diferença muito gritante, e como eu comentei, viu, pessoal, na nossa análise do jogo no PlayStation 5 e tal, que eu fiz, que foi o que eu mais joguei, né, no Play 4, eu utilizei mais pra poder fazer testes, igual vocês estão vendo aqui, e assim, manos, eu achei muito bem otimizado o God of War Ragnarok no PlayStation 4, tá, tá rodando super bem, cara, pessoal que vai pegar aí, que tem, né, o PlayStation 4 base, que foi a versão que eu testei, eu acho que vai ficar muito satisfeito com o desempenho do negócio, não é a mesma coisa você rodar no PlayStation 5 ali, a 60 frames por segundo modo performance, e com gráficos melhores também, né, embora o motor gráfico seja o mesmo, e os dois jogos estejam lindos nas duas versões, você sente a diferença jogando no PlayStation 5, então assim, eu só queria trazer mesmo esse comparativo dessas duas versões, pra vocês sentirem como é que tá, pra vocês tirarem essa dúvida aí também, principalmente quem vai jogar no PlayStation 4, e agora, obviamente, eu quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acharam de tudo que eu mostrei aqui, se pra vocês tá muito lindo no PlayStation 4, sabe, eu apontei algumas diferenças aqui, de borrão, nitidez, algumas coisas meio distorcidas e tal, com relação ao PlayStation 4, se comparado ao PlayStation 5, mas cara, ainda assim, a versão do PlayStation 4, por tudo que esse jogo é, principalmente em termos gráficos, tá lindo pra caramba, velho, acho que o pessoal que vai jogar nesse console, não tem do que reclamar, então, eu vou adorar a minha opinião de cada um de vocês aí pessoal, comentem aqui embaixo, o que vocês acharam desse comparativo que a gente trouxe, vou ficando por aqui, beleza, um beijo pra todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos.